A saúde no saber, desvendar ciência em menos de 3 minutos. O vírus da gripe transmite-se por sairmos de casa com o cabelo molhado? É a pergunta a que Tereza Cruz Rosete, investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra, irá responder hoje. Bom, a gripe é causada pelo vírus influenza, e não se transmite por sairmos de casa com o cabelo molhado. Na realidade, o contágio dá-se pelo contacto próximo com pessoas infetadas, pelo ar e superfície a objetos contaminados. Por exemplo, se com as mãos tocarmos num objeto contaminado e depois mexermos no nariz, estamos a fazer o transporte do vírus do objeto infectado para as vías respiratórias. Portanto, o ser humano só contrai a gripe se for exposto ao vírus. As circunstâncias externas não conseguem piorar a situação, se o contágio não tiver ocorrido previamente. No entanto, é muito natural que se faça a associação ao frio, já que é durante o inverno que habitualmente surgem os surtos gripais. Mas é importante ressalvar que a incidência da gripe no inverno é maior por três razões principais. Primeiro, o vírus sobrevive mais tempo quando a temperatura é baixa. O vírus sobrevive mais tempo quando a radiação ultravioleta é baixa. E é ainda no inverno que as pessoas ficam muito tempo ou muito mais confinadas em espaços pouco ventilados, criando um ambiente propício para o aumento do contágio pelo vírus. Ou seja, resumindo, o frio não provoca a gripe. A gripe é provocada pelo vírus influenza. E, tal como com todas as infecções virais, os principais meios de prevenir o contágio são o distanciamento físico, o respeito pela etiqueta respiratória e a lavagem frequente das mãos. Uma iniciativa do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC em parceria com a Rádio Universidade de Coimbra. Rádio Universidade de Coimbra. Rádio Universidade de Coimbra. Rádio Universidade de Coimbra.